Cristo Jesus, sua mulher traz, neste caminho que leva aos céus. Ele dirige os passos meus, com sua mão, poderosa amor. Ele faz triunfar, me fará vicar. Amém. 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 Pagará por tanto e paz para Nada que pode me arrumar Com meu Jesus Passo a passo vou Vitória terei Coroado serei Porque em mim Amor Porque em mim Amor Porque em mim Amor Porque em mim Amor